O homem destrói e mata Destrói e mata Sozinho na esquina Começo a imaginar Como seria o mundo Sem ninguém pra me controlar Manso como um ganso Todos estão sem perceber O que está acontecendo Sem que você possa ver Manso como um ganso Todos estão sem perceber O que está acontecendo Sem que você possa ver Posso ver O Homem destrói e mata Destrói e mata HOMEM, HOMEM, HOMEM Destrói e mata Homem destrói e mata HOMEM, HOMEM, HOMEM Destrói e mata HOMEM TOS GUSVIES DEFHA masa faca HOMEM, HOMEM, HOMEM Destrói mais O homem te trata mal O homem, o homem, essa alta te estrua pra te faz de animal Ando querendo viver Sem saber o que vai acontecer Minha vida não é fácil Mas evolu para aprender A sociedade está cada vez pior Nesse mundo industrial sem dó Pessoas matam outras na maldade Nesta droga de sociedade Pessoas vivendo nas ruas sem ter o que comer Enquanto políticos roubam milhões de gente Como eu e você O homem destrói e mata Destrói e mata O homem, o homem, o homem, o homem Destrói e mata O homem destrói e mata O homem, o homem, o homem, o homem Destrói e mata O homem te trata mal O homem, o homem que te assalta, desculpa, te faz de animal Quando você liga a TV, uma cultura é passada a você Basta você querer, quando a sua vida fica burro pra valer Mas você tem que escolher, o que vai ser Senão você vai crescer Uma pessoa ali na nossa saber o que fazer O homem destrói e mata O homem, o homem, o homem, o homem te passa fata O homem destrói e mata O homem, o homem, o homem te trata mal Que a seta destrupa te faz de animal Yeah